Saia, carrasco, torturador de quinta, não se veta. Cuidado, porque essa daí tá doida. Ah, não. Tá doida é ótimo, né? O que que é? Vem só me xingar ou vai me espancar de novo? Não, meu amor, muito pelo contrário. Eu não quero você pegando pesado pra cima de mim. Você venceu, satisfeita. Ele trouxe uma joia minha de presente pra gente zerar tudo isso, ó. Seus. Satisfeita.